Olha, chegamos com uma notícia a respeito de uma negativa de uma juíza aqui do Tribunal de Justiça do DF sobre o pedido de indenização a uma mulher que foi impedida de entrar em uma loja por estar sem o uso de máscara. Isso aconteceu em maio do ano passado. Nós noticiamos aqui na TV Brasília também sobre esse caso, porque chamava muita atenção, né? Começo da pandemia, decreto em vigor sobre o uso de máscaras, multa para quem descumprisse isso, né? A multa estava estabelecida ali em 2 mil reais e a gente segue vivendo isso, né? Segue com o uso obrigatório de máscara em comércio. À época, a mulher se negou, informou que estava liberada por conta de médico, mas os funcionários ali da loja não deixaram ela entrar. Esse caso foi parar na polícia, na quinta delegacia de polícia, teve ocorrência registrada e a mulher, que estava sem máscara, entrou então na justiça pedindo indenização por parte ali da loja por danos morais. A juíza negou isso e o caso se dá por encerrado.